Olá, está começando mais um Conversa Pública. E no programa de hoje, um assunto que mexe com o sonho de todo brasileiro, mercado imobiliário. Seja para comprar a casa própria ou alugar um espaço, será que este é o momento certo? Para falar mais sobre o assunto, recebemos três especialistas. Nesse primeiro bloco, recebemos o economista Sérgio Dias. Sérgio, podemos dizer que o mercado imobiliário ainda vive uma crise? Na realidade, essa crise do mercado imobiliário é o reflexo de outras crises. De uma crise política que gerou uma crise econômica, que está gerando uma crise social. As pessoas perdem o emprego, diminui a sua capacidade de pagamento. Então, isso começa a afetar tudo. Ela afeta não só no consumo dela diário, mas também nas obrigações que ela tem, de aluguel ou de pagamento de impostos. Então, isso reflete no mercado imobiliário. Não só no mercado imobiliário da área, vamos dizer, familiar, quer dizer, de residências, como também no mercado imobiliário, que trata da parte comercial. Muitas lojas estão fechando, muitos escritórios estão fechando. Então, você encontra hoje uma oferta muito grande de imóveis, tanto residenciais quanto comerciais, em função de antigos locadores que não puderam mais honrar os seus compromissos por conta de perdas nas suas receitas, nos seus trabalhos, na sua loja, no seu emprego. Então, na realidade, a crise imobiliária, ela é um reflexo das outras crises. A gente trata as crises como, eu não sei se você e os seus espectadores têm essa ideia, daquela boneca russa que você põe uma dentro da outra, sabe? Aquelas bonecas russas que você tem, uma boneca dentro da outra. Na realidade, a crise é assim. Você tem uma crise dentro da outra crise. Então, você, para tratar a crise de fora, você tem que buscar a crise que gerou todas as outras. Queria que o senhor desse algumas dicas para o pessoal de casa não se endividar. É, a primeira coisa é que o lado bom da crise é que toda crise tem uma janela de oportunidade. Então, se na crise você tem pessoas que estão sofrendo algum tipo de problema ou estão tendo algum tipo de revés, por outro lado, tem gente que observa na crise uma oportunidade. Então, a primeira coisa é olhar naquilo que você faz, naquilo que você tem expertise, naquilo que você tem competência, o que está sendo demandado desse tipo de serviço, de produto que você sabe fazer e aí tentar atender a essa demanda que existe. Então, a primeira coisa é essa, é você, na crise, você olhar qual é a janela de oportunidade que você oferece para você, que está aberta para você. Em tempos de crise, empreender também é muito bom na hora de obter uma casa própria, né? Com certeza. O que acontece? Muita gente tem, como você falou, tem habilidades ou tem competências e poderia estar fazendo dessa competência ou dessa habilidade uma fonte de recurso, de renda, né? Só que essas pessoas, às vezes, ficam assim, ah, mas eu não vou fazer isso não porque é muito complicado, porque é muito difícil, porque vai dar trabalho. Então, acaba que muitas vezes você tem pessoas que poderiam estar saindo da crise de uma forma até boa, melhor do que quando ele estava antes, mas eles não entram por questões de comodismo ou de medo ou de insegurança. Então, a primeira coisa que eu falo é você ter atitude. Ah, eu quero fazer, eu quero me apropriar de uma oportunidade, eu quero me lançar no mercado, eu quero criar isso, eu quero produzir aquilo. Então, a primeira coisa é atitude. A partir da atitude, você tem que partir para um planejamento, porque também não adianta, ah, eu vou fazer e saio fazendo de uma forma sem planejar, o risco de dar certo é muito pequeno. É preferível você criar todo um planejamento, toda uma base para você se lançar no mercado com aquilo que você sabe fazer. Outra coisa que eu acho que é interessante é você não se arriscar a fazer aquilo que você não sabe, porque aí mesmo é que o problema aumenta, né? Se você já está na crise e ainda vai fazer alguma coisa que você não sabe, a probabilidade de dar certo não vai ser muito grande, né? Sérgio, também é preciso ter muito cuidado na hora de adquirir uma casa própria, né? Olha só, uma aquisição de um imóvel, tanto para fins comerciais quanto para fins residenciais, ela é uma empreitada ou é uma decisão que vai implicar e vai impactar alguns anos da sua vida para frente, está certo? Então, a nossa vida toda ela é feita de escolhas, né? A gente o tempo todo está diante de escolhas e de desafios e de decisões. Tem escolhas que você faz que não trazem nenhum compromisso para você, nenhuma consequência. Por exemplo, a decisão que você teve hoje de calçar esse sapato ou de pegar aquele determinado, aquela determinada condução para vir para o trabalho, se você veio no seu carro, se você veio num táxi, se você veio num coletivo, são decisões que você toma diariamente, mas que não afetam a sua vida dali para frente. Tem outras decisões, por exemplo, quais são os valores que eu vou levar em conta na minha vida, o que eu vou seguir, qual é a minha profissão, o que eu vou fazer da minha profissão, qual é a minha religião, qual é, vamos dizer assim, a minha decisão em cima de algum bem patrimonial, eu vou comprar, eu vou alugar. Então, essas decisões afetam a sua vida por um longo tempo. Então, como eu falei, é uma decisão que é uma decisão essencial, porque ela vai impactar a tua vida durante algum tempo. ou pode definir o resto da sua vida, né? Então, é muito importante, primeiro, que essa decisão, se você está adquirindo um patrimônio para a família, é preciso que essa decisão seja uma decisão familiar, tenha um consenso dentro da família. Se é uma decisão para comprar um imóvel para uma empresa, você tem sócios, então esses sócios também têm que estar participando, da mesma forma que a família participaria em uma aquisição de um bem para ela, para a residência. Bom, então a primeira coisa é essa, é você ter o compromisso das pessoas que estão com você nesse negócio. Segundo, essas pessoas têm que entender, e você também, que aquilo vai exigir um determinado sacrifício para você pagar. você está em condições de assumir esse compromisso? Você tem disciplina para separar esse dinheiro todo mês, e destinar esse dinheiro para aquele fim que você determinou? Então, primeiro, você tem que ter um objetivo. Para que eu quero esse imóvel? É para morar? É para ter um negócio? É para especular? É para alugar? Em função do teu objetivo, você tem que ter um planejamento. E esse planejamento tem que ter uma disciplina para ser cumprido. Então, tudo isso é uma sequência, né? Então, se você pretende hoje alugar um imóvel ou comprar um imóvel, tem que ter uma decisão antes, né? Qual é o meu objetivo? Se o meu objetivo é, eu quero morar num prédio, mas eu não tenho a mínima preocupação de ser o proprietário desse prédio, então eu só quero ter um lugar para morar. E esse lugar pode ser alugado. Não tem necessidade de eu investir um capital e ficar pagando uma prestação durante anos, ou se eu tenho todo o dinheiro para comprar, aplicar ali e imobilizar esse dinheiro. Qual é o meu objetivo na realidade? Então, é muito importante. E planejar o que eu vou fazer para conseguir atingir esse objetivo, né? Você tem metas ao longo desse caminho, né? Que são aquelas etapas que você tem que cumprir. Então, é preciso ter disciplina para você fazer isso. Sérgio, eu gostaria de te agradecer por estar aqui no programa e por ter resolvido também muitas dúvidas dos nossos telespectadores. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Já estamos de volta com conversa pública. E neste segundo bloco, o papo é com o corretor Eduardo da Cunha. A crise financeira afetou, de fato, a venda de imóveis? Sim, afetou sim. Na verdade, essa crise financeira, ela hoje reduziu muito o poder de compra, né? Das pessoas que pensam em adquirir um imóvel por conta da instabilidade que foi gerada, né? No mercado. Principalmente pela questão da taxa de juros, que andou uma época aí bem alta. E a nossa confiança é que essa taxa de juros já tem baixado e que baixa ainda mais, para que isso faça com que os compradores, né? As pessoas que pensam em comprar um imóvel possam, sim, retomar aí esse desejo de realizar o sonho da casa própria. Até mesmo com essa questão de financiamento bancário, para que isso fique de forma mais branda para os consumidores. E aí eu acho que o mercado volta a aquecer por conta disso. Hoje você acredita que o preço dos imóveis está mais estabilizado? É, o que acontece? Se a gente olhar para um ano atrás aí, a gente olharia o pior dos cenários do mercado imobiliário. A gente não até chegou um momento de caramba, a gente não vai sair dessa crise. E agora para o ano de 2017 a coisa já melhorou, o mercado tem retomado. O que eu acho que vai acontecer é o seguinte, os preços estabilizaram, não acredito que volte mais aquele crescimento de preço, aquele aumento de preço, como alguns anos atrás os imóveis chegaram a valorizar 300%. Isso eu acho que não volta mais. Mas acredito, sim, que ainda tem espaço para valorização imobiliária assim que o mercado reaquecer. Quais são as suas expectativas para o mercado imobiliário em 2018? Olha, a expectativa é muito boa. Como eu falei inicialmente, principalmente essa questão de taxa de juros, influencia muito no mercado. A economia, ela dita muito a regra dessa questão do mercado imobiliário. Na medida em que as pessoas têm os juros mais baixos, o mercado reaquece em geral em todos os setores, isso dá mais estabilidade para o nosso país e as pessoas se tornam mais confiantes para adquirir o seu imóvel, sempre fazendo o planejamento. Essa prestação cabe no meu bolso, minha renda comporta, então eu posso a partir de agora assumir esse compromisso e dar início à realização do meu sonho da casa própria. Você acredita que esse é um bom momento para realizar uma transação imobiliária? Olha, quem hoje está capitalizado para comprar um imóvel à vista, certamente, principalmente os imóveis novos das construtoras. O estoque tem estado em alta, as construtoras algumas delas travaram os lançamentos para poder esvaziar, abaixar um pouco esse estoque e por conta disso, o que elas estão fazendo? Facilitando no momento da venda. Algumas construtoras pagam até os impostos pertinentes à venda, o ITBI ou até mesmo o Laudeme para um imóvel que é foreiro, alguma coisa assim, ou te oferecem uma linha branca, uma mobília no apartamento, ar-condicionado, armários, fogão, fogão, geladeira, enfim, tudo isso é uma forma de atrair. Então, hoje, quem está com o dinheiro na mão, certamente está fazendo bons negócios. Eduardo, como funciona a compra de imóveis na planta? Vamos lá, a compra na planta funciona da seguinte forma. A construtora faz aquele projeto daquela construção e realiza um lançamento imobiliário. Ali você adquire uma fração ideal do terreno e a construtora estabelece para você o período de obras. Dentro desse período, você paga em média 25% a 30% do valor daquele imóvel. Não há correção de juros nesse período, você só paga uma taxa de ICC, que é o Índice da Construção Civil. Atingindo esses 25% ou 30% durante o período de obra, pós-obra, ou você quita essa unidade, ou você, dali para frente, entra num financiamento bancário e aí a construtora recebe do banco e você se compromete com aquele agente financeiro que financiou a sua aquisição do seu imóvel. Tem muita gente que está há um bom tempo querendo vender o imóvel, mas não consegue. Que dicas você pode dar para o pessoal de casa para conseguir finalmente concretizar essa negociação? Eu acho que a dica é adequar o imóvel ao preço real. Alguns anos atrás você tinha aquela margem que a gente chamava de gordura. Não, eu acho que eu posso pedir isso porque se o comprador me fizer uma oferta, eu tenho margem para negociar. Eu entendo que hoje isso acabou. Hoje ou você trabalha no preço de mercado, no preço real do imóvel, porque essa margem hoje não existe mais. E diante de tanta oferta, quem hoje tem o dinheiro na mão, ele certamente vai se deparar com algumas oportunidades e ele compara, nesse momento ele compara. Poxa, aquele ali ainda tem uma gordurinha, mas ele não quer tirar essa gordura, mas aqui eu estou fazendo um bom negócio, eu estou conseguindo comprar num preço real de hoje, de metro quadrado desta região. Ok, então eu vou efetivar o negócio. Então hoje quem tem um imóvel disponível para venda, adequa o preço. Eu sei que às vezes é desagradável, né? Poxa, eu tenho que baixar um pouquinho? Não é questão de baixar. Você simplesmente está trazendo para a realidade. Lógico, quando o mercado reaquecer, todo mundo vai ganhar com essa história, não tenha dúvida. Quais são as vantagens e desvantagens na hora de alugar um imóvel? O aluguel hoje está num cenário também muito bom. O aluguel está em queda, bom para o locatário, né? Para o locador nem tanto. E por conta disso, hoje o locatário tem uma quantidade de oferta muito grande. E o atrativo dele qual é? Muitas das vezes tem locadores hoje pagando pelo seguro, fiança do imóvel até, ou dando alguns meses de carência para aquele locatário. E isso está atraindo muito mais. Desvantagem hoje, eu acho que se ele comporta na renda dele um valor para a compra de um imóvel, ainda que financiado, se ele tem hoje essa segurança, essa certa estabilidade na vida dele financeira e essa disciplina de juntar esse dinheiro e todo mês pagar, aí sim torna uma desvantagem para o aluguel, porque aí o locatário vai pensar, o que eu pago hoje de aluguel? Ainda que eu pague um pouquinho mais de prestação, mas eu vou realizar aqui o sonho da compra do meu imóvel. Então essa é uma questão aí que eu diria que compete hoje um pouco com a questão do aluguel. Para a gente fechar, eu queria que você desse dicas para o pessoal de casa se planejar para comprar um imóvel. Olha, o fundamental é que você tenha um corretor de imóveis. Isso te esclarece muitas dúvidas, principalmente nas questões legais do imóvel, na questão documental. E o corretor de imóvel não é só que muitas das vezes as pessoas pensam, ele é o cara que vai ganhar para me vender o imóvel. Não, muitas das vezes ele vai te orientar, olha, com a sua renda hoje você consegue comprar esse imóvel, porque o seu financiamento vai atingir esse percentual, então você só pode comprometer X% da sua renda. Ele é o orientador, ele é o esclarecedor dessas dúvidas. Agora, ele também vai te orientar na questão de documentos. Olha, um imóvel tem que estar limpo e cristalino para que seja comercializado. Então todas as certidões do imóvel, dos vendedores, e inclusive também a questão contratual, o que consta no contrato quando eu tomo posse do imóvel, quando eu recebo as chaves. Isso tudo é fundamental para o ato da compra. Eduardo, obrigado por participar aqui no nosso programa. Espero que o pessoal de casa tenha mais êxito na hora de finalizar as negociações imobiliárias. Valeu mesmo. Muito obrigado pelo convite. Já estamos de volta com conversa pública e nesse último bloco vamos conversar com a advogada Priscila Bragança. Doutora, é imprescindível o auxílio de um profissional na hora de qualquer transação imobiliária, né? É verdade. Quando as transações são auxiliadas por um advogado, a pessoa fica muito mais segura. Por quê? A análise da documentação, se você precisa comprar ou vender, todo mundo tem que tirar certidões. E essas certidões, às vezes, têm algum apontamento, alguma coisa, e o advogado vai esclarecer essa dúvida. Se você vai comprar um imóvel financiado, você precisa ver se essa renda realmente comporta, se essa prestação realmente comporta no seu orçamento. E essa casa só vai ser sua no final do financiamento. É importante que o sonho da casa própria só chegue com a quitação do saldo devedor. Doutora, são vários documentos na hora de finalizar uma transação imobiliária. Essa hora tem que estar muito de olho, né? Para adquirir o imóvel, a gente tem que tirar as certidões do vendedor do imóvel para saber se aquela pessoa não tem execuções na justiça, se for num apartamento, tirar a certidão de quitação das cotas condominiais, do IPTU. São cuidados mínimos que a pessoa precisa ter na hora de comprar um imóvel, saber se ele realmente está limpo. E os vendedores também, porque se a pessoa é cheia de dívidas, ela não pode vender um imóvel. Quais são os problemas mais frequentes na hora de vender um imóvel? Na hora de vender um imóvel, o problema que a pessoa pode encontrar é ela não estipular no contrato a maneira como ela recebe o saldo do preço, a maneira como ela entrega a chave. O ideal é que o saldo seja quitado juntamente e entregue as chaves do imóvel, porque aí não há nenhum problema. Alugar um imóvel também requer muita atenção tanto do proprietário quanto do locatário, correto? Isso. A pessoa que está alugando precisa comprovar que ela é a proprietária daquele imóvel ou que ela tem a procuração do proprietário, para que o inquilino não corra o risco de ser um mal pagador. Porque quem paga mal, paga duas vezes. Há casos de construtoras que prometem a entrega de um imóvel em uma data, mas acaba atrasando. Como proceder quando isso acontece? O atraso de 180 dias é um atraso legal da data do termo final da construção. Então a construtora pode atrasar esse prazo por 180 dias. Após esse período, o consumidor tem direito de entrar na justiça e pedir indenização por perdas e danos. Essa cláusula não é ilegal que prevê essa prorrogação da entrega do imóvel. Com essa crise, muita gente não está conseguindo honrar as parcelas e acabam desistindo do imóvel. O que está acontecendo é que tem muita gente reclamando que o valor devolvido não está sendo o correto. Nessa hora, como proceder? Olha, tem dois aspectos. Se você comprou um imóvel na planta, essa devolução tem um percentual maior. Vai depender ali do tempo que está faltando de contrato e aí você consegue reaver uma parte do dinheiro. Agora, se você está falando de um imóvel financiado, quando o banco retoma aquele imóvel porque não houve o pagamento das prestações, ele vai fazer um leilão. E o consumidor só terá uma devolução de algum valor se o imóvel for leiloado por um valor superior ao valor da dívida. Então o troco vai depender do valor que o imóvel vai ser leiloado e do valor que o consumidor está devendo, porque muitas vezes fica no zero a zero. Ele quita a dívida dele e não recebe nada de volta. Doutora, veio uma reclamação no nosso programa de um telespectador que disse que quando ele comprou o imóvel, a metragem era uma. Aí quando ele entrou no imóvel, a metragem era outra. A quem recorrer quando isso acontece? Nesse caso, ela deve entrar com uma ação na justiça e pedir ou o abatimento do preço correspondente à metragem excedente que ela pagou e não teve, ou até mesmo pelo desfazimento do negócio. Outro cuidado que o cliente deve ter é na hora de declarar o imóvel no imposto de renda, né? A declaração do imposto de renda deve vir exatamente o valor que a pessoa pagou. Aquela coisa de, ah, você paga 200 na escritura e 100 por fora, está errado. Você não pode sonegar o valor do bem. O bem tem que ser integralizado e se ele for financiado, tem que constar o financiamento e o saldo devedor ao final do ano-calendário que você está declarando o imposto. Como funciona o lucro imobiliário? Quando a pessoa compra um imóvel e posteriormente ela efetua a venda desse imóvel, se ela comprou um imóvel por 200 mil e futuramente ela conseguiu vender esse mesmo imóvel por 300 mil, ela vai pagar uma diferença que a gente chama de lucro imobiliário ou ganho de capital, que corresponde a 15% do valor desse lucro, da diferença entre a compra e a venda. Para a gente fechar, eu queria que a senhora desse dicas gerais para quem está pretendendo fazer uma transação imobiliária. Ela não pode deixar de observar as certidões. São muito importantes. Todas as certidões dos vendedores. O comprador, antes de se comprometer dando um sinal para aquele imóvel que ele quer comprar, se ele precisar de financiamento, ele precisa ter a certeza que o agente financeiro vai pagar o saldo do financiamento, que ele realmente tem recursos, que a ficha dele, como a gente chama, passou junto ao agente financeiro. Isso é muito importante. Por quê? Se ele der um sinal e ele não tem como honrar a diferença do preço, ele vai acabar perdendo o valor desse sinal. Então, é muito importante que o comprador tenha esse cuidado de que ele realmente pode cumprir esse contrato até o final. E o vendedor tem que ter cuidado de que ele vai receber a integralidade do preço, ou seja, que o imóvel vai ser registrado pelo comprador e que após esse registro é que ele entrega as chaves do imóvel. Doutora, foi muito legal a nossa conversa. Espero que o pessoal aí de casa tenha mais atenção na hora de fechar um contrato. Doutora, obrigado mesmo. Obrigada pelo convite. Então é isso. Conversa Pública desta semana fica por aqui. Sempre agradecendo a sua audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho